Quando a gente pensa em pintura, é comum de cara já lembrar de quadros, papéis, tecidos. Mas antes de tudo isso, o corpo já era uma tela. A pintura corporal está presente em diversas culturas, povos e tribos antigas. E buscando resgatar essa forma de expressão, Juliana D'Adalto criou o Traço Indígena, que a gente vai conhecer agora. O que te norteia nesse projeto do Traço Indígena? Eu entendo ele como uma busca, uma busca da real beleza brasileira, sabe? Uma busca das raízes da nossa beleza, assim. Então, sempre indo atrás de pigmentos naturais, materiais usados pelos povos originários. E nessa trajetória, né? Quando você se deu conta dessa outra beleza mais artística, o que te afetou, de fato? Foi um encontro com uma índia mesmo, que estava no casamento dela, ela estava fazendo a própria sombra dela. Eu chego, essa mulher está com uma sementinha azul, fazendo uma sombra azul, que tinha uma novela, que tinha uma mulher com uma sombra azul. E a índia queria fazer uma sombra, e ela falava, tem pouca coisa azul na natureza, mas essa sementinha tal, então ela mesma estava fazendo a sombra. Aquilo foi uma coisa muito forte, assim, na minha trajetória, de buscar esse tipo de coisa, depois mais, assim, de fazer suas próprias maquiagens, né? E tem muitas possibilidades dessas? Gigantes, enormes, maravilhosas. Põe maravilhosas nisso. Em suas viagens pela Amazônia e por várias aldeias indígenas, Juliana encontrou flores, sementes, pedras, conchas e diversos elementos naturais de onde retira pigmentos. E vou falar pra vocês que nem a nossa produtora, Aline Alves, maravilhosa, escapou da pintura. E ela que é de Manaus, tem tudo a ver, né? Esse traço indígena, assim, gostou de participar? Nossa, gostei demais. Eu estava namorando há um tempinho já esse projeto da Juliana, eu a conheço. E aí, de repente, eu pegar uma coisa que tem a ver com as minhas raízes de alguma forma... Não quer tirar nunca mais? Tirar nunca mais, eu não quero. Eu vou me enrolar num plástico filme e vou ficar pra sempre, assim. E como é que é? Cada pessoa tem um traço diferente. Isso é mais intuitivo? Como você escolhe? Qual pintura fazer em cada pessoa? Cara, é totalmente intuitivo. Eu acho que essa é a palavra mesmo. E, assim, eu tento sempre botar uma referência indígena de tudo que eu pesquisei, dos significados que isso tem, da força que isso pode trazer. Porque o índio se pinta é pra ir pra uma guerra, ou é pra sair e conseguir uma caça, é pra chamar coisas. É um animal de poder que ele acorda fraco? Não, eu preciso da força desse animal. Então, algum detalhe daquele animal, sabe? E também é moda, né? Moda é isso. É você conseguir se apropriar do seu corpo e fechar a salão na rua, que é o que a gente faz, assim. É, tem gente que passa batom, rímel e tem gente que se pinta com um traço mais ancestral, né? E quem disse que não é belo, né? Da onde vem a concepção de belo é uma coisa muito individual. E aí, nesse sentido, eu tô me achando maravilhoso, assim. Tá mesmo? E é aquilo que as pessoas também vão achar. Eu não tenho a menor, assim, o menor problema em dizer isso. Arrasou, é isso aí. E pra conhecer mais pinturas que trazem pra gente um pouquinho dessa cultura ancestral, é só acessar facebook.com.br traçoindígena. Arrasou, é isso aí.